Hoje é a nossa primeira videoaula de cálculo 1. Vamos começar hoje falando um pouquinho sobre limites. Limites, continuidade e propriedades. Essa aula 1, a gente inicia com a noção intuitiva do que é limites. Então vamos lá, noção intuitiva. Então imagina o seguinte, vamos considerar uma função f de x, igual a x mais 1, igual a x mais 1. E para valores de x próximo de 1, vamos ver o que acontece. Por exemplo, considera a função f de x igual a x mais 1. Agora considera, vamos fazer uma tabelinha aqui, bem simples. Uma tabela. E aí eu vou pegar alguns valores. Vou pegar alguns valores. Vamos ver o que a gente pode fazer, olhar propriedades dessa função. Por exemplo, vamos considerar x, x mais 1, x e x mais 1 novamente. Então tá, vamos pegar o valor x igual a 1,5. Então se x for 1,5, x mais 1 vale 2,5. Agora vamos pegar x valendo 0,5. Então x mais 1 valeria 1,5. Então vamos continuar. Vamos pegar 1,1 nessa primeira tabela. Isso nos daria 2,1. Vamos agora considerar 1,01. Isso me daria 2,01. Vamos considerar 1,001. Isso me daria 2,001. Então nesse caso a gente teria, por um lado, essa tabela convergindo para 1, ou seja, eu quero que os valores vão para 1. Por outro, essa tabela, os valores vão para 2. Agora vamos fazer de outra forma. Vamos pegar os décimais aqui. 0,5, 0,9, 0,99, 0,999. Ou seja, isso também indo para 1. O que a gente tem se a gente soma x mais 1? Temos 1,9, 1,99, 1,999, que também está próximo de quê? Que também está próximo de 2. Que também está próximo de 2. Então o que a gente vê nessa tabela? A gente vê de fato que tem uma função, função x mais 1. Vamos colocar aqui. Vamos escrever aqui o gráfico dela. f de x igual a x mais 1. Que a gente tem a seguinte maneira. Quando o x estiver próximo de 1, de qualquer lado de 1, ou seja, vou colocar 1 aqui, pessoal. E aí o x próximo de 1, seja do lado direito ou do lado esquerdo. x quando x tende a 1. Ou seja, quando x estiver próximo de 1, f de x estará próximo de 2. f de x estará próximo de 2. tanto por um lado quanto por outro. Isso daqui é f de x. Aqui x, aqui f de x. Então eu tenho por um lado, quando x tende, estiver próximo de 1, a f de x vai estar próximo de 2 por qualquer lado que a gente queira. observa na tabelinha acima. Se a gente chega a 1 pela direita, ela converge a 2. Se a gente chega a 1 pela esquerda, ela também vai a 2. De fato, a gente pode tomar os valores de f de x tão próximos de 2 quanto quisermos, tomando x suficientemente. Próximo de quem? De 1. Então, essa expressão que está aqui escrita nessa figurinha, nessa tabela, significa dizer o que é o seguinte. Então, o que a gente quer expressar com isso? Ou seja, a gente quer tomar os valores de f de x tão próximo de 2 quanto quisermos, tomando x suficiente próximo de 1. Opa! Então, isso quer dizer que a, o limite da função da função f de x igual a x mais 1, quando x tende a 1, é igual a 2. Então, recapitulando, podemos tomar os valores de f de x tão próximos de 2 quanto quisermos, tomando, obviamente, os valores de x tendendo a 1. Tá? Nesse caso, o que a gente tem? O limite da função f de x igual a x mais 1, quando x tende a 1, é igual a 2. Então, definição. Com essa definição intuitiva, vamos falar assim, temos o seguinte, escrevemos limite de x tendendo a um número p de f de x igual a l e dizemos o limite de f de x quando x tende a p é igual a l. é igual a l. Então, a gente escreve isso. Só que é o seguinte, isso não é uma definição formal, então, vamos escrever mais. Escrevemos o limite de x tendo a p igual a f de x igual a l e dizemos o limite de f de x quando x tendo a p é igual a l. se pudermos agora sim, se pudermos se pudermos tomar valores de f de x arbitrariamente próximos de l tomando x suficientemente próximo de p. mais não igual a p. Então, aí a gente tem a definição. Observe que ao procurar o limite quando x tende a p, não consideramos x igual a p. Está ok? Estamos interessados de saber o que acontece próximo de p e a função f de x nem precisa estar definida para x igual a p. Ok, pessoal? Então, vamos ver o exemplo. Exemplo. Um exemplo do que eu acabei de falar. Ou seja, a gente não precisa que a função f de x esteja definida no ponto onde você quer calcular o limite. Então, encontre o limite de x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, a primeira coisa é observar que essa função que vai fazer o papel agora da minha f de x não está definida quando x é 1. Ou seja, note solução note que f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 não está definida quando x é 1. Observe quando x é 1 eu tenho o que? Eu tenho que esse valor aqui é 0. Então, isso aqui não vai estar definido. Ok? Ou seja, eu vou ter 1 em determinação. Mas, tudo bem. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso. Agora, só entender a ideia do limite. Ora, como é que eu calculo esse limite? Muito simples, né, pessoal? Observe que eu posso reescrever essa função aqui da seguinte maneira. Isso aqui é x mais 1 x menos 1 dividido por x menos 1. E note que eu posso agora simplificar essa fração. Posso simplificar esse. elemento com esse elemento. E isso agora é quem? x mais 1. Ora, agora eu posso simplesmente calcular o limite. Então, agora eu vou para calcular o quê? Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Isso aqui é quem, pessoal? Isso aqui é limite de x tende a 1 de x mais 1 que é 2. Tá? Então, quando x tende a 1 temos o limite dessa função sendo 2. Tá ok? Então, isso é simples e bem rápido de ser feito. Olha, então, e quando é que uma função é contínua? Tá? Então, uma função ela é contínua quando certas características podem ser apresentadas. um exemplo simples de você ver quando uma função é contínua ou não é se você pode acompanhar ela, o gráfico dela, observe esse gráfico aqui, sem retirar a caneta. A abção. Isso aí é uma definição? Não. Claro que não. Claro que não é uma definição. Simplesmente é uma forma de você ver se uma função é contínua. Mas aí eu vou sempre aplicar essa possibilidade óbvio que não. A gente vai ver que vai ter situações onde a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado e um pouco mais de, digamos assim, de clareza. Para isso vem a seguinte definição. Definição. Uma função f é contínua em p se acontece a seguinte coisa. A função no ponto está definida. O limite de x tendendo a p da f de x existe. E, finalmente, o limite de f de x quando x tende a p é o f aplicado em p. Se isso acontecer, a gente diz que uma função é contínua. Se f não for contínua em p, dizemos que ela é descontínua. Se f não é contínua em p, dizemos que a mesma é descontínua em p. Então, observe que é uma coisa muito mais sutil do que simplesmente a gente, como alguns professores falam, ah, não, vou passar aqui, vou acompanhar o gráfico, se eu não tirar a minha caneta do papel, essa função é contínua. Obviamente, mas tem outras sutilezas. Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos. Primeiro deles, f de x igual a x mais 1, foi a primeira função que conversamos, ela é o quê? é contínua em x igual a 1. Pois, esses três pontos se verificam. f de p está definida em 1, limite de f de x quando x tende a p existe, e nesse caso, aqui o limite quando x tende a 1 é 2, e o limite de f de x quando x tende a p é o f de p, ou seja, o f de 1, que também é 2. E tem dois, um exemplo, que a gente acabou de usar, vamos pegar o f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Observa que nesse caso, a função não é contínua em x igual a 1, pois não está definida definida neste ponto. Então, tem uma função que em x igual a 1, ou seja, é uma definição pontual. Eu preciso, função é contínua em um ponto nesse momento. Então, preciso da definição se a função está bem definida no ponto que eu dou. Nesse caso aqui, vocês observam que x igual a 1 não está bem definida a função. Então, a função não é contínua em x igual a 1. Ok? Perfeito. Agora, vamos... A gente, isso é uma ideia bem simples, intuitiva, de como é a definição de limite. mas vamos dar uma definição mais precisa, né? O que seria, já que a gente está fazendo aqui para uma turma de matemática, o que seria a definição precisa de limite, tá? Então, vamos lá. Definições. Vamos falar, deixar a coisa mais precisa possível para vocês. Vamos considerar o seguinte, considerem a seguinte função. Vou considerar a função f de x sendo o seguinte, sendo 2x menos 1 se x for diferente de 3 e 6 se x for 3. Tá? Considera essa função. Intuitivamente, vemos que limite de f de x quando x tende a 3, tá? Isso daqui é 5. Ok? Então, a pergunta natural é o seguinte, quão próximo de 3 deverá estar x para que f de x difira de 5 por menos do que 0,1. então, será que a gente consegue mostrar? Será que com o próximo a gente consegue colocar x, né? x deve estar para que a função f de x não seja 5 por menos de 0,1? Será que a gente consegue? Então, vamos ver. Então, o que é isso? A gente está falando de pontos. Então, o que é a distância de x, que é um ponto da reta, a 3? É exatamente o módulo. Então, a distância a distância de x a 3 é x menos 3 e a distância de f de x a 5 é f de x menos 5 Então, qual o nosso problema? Logo, o nosso problema é achar o número delta tal que se x for a distância de x a 3 for menor que delta mais x for diferente de 3 implicar que f de x menos 5 é menor do que 0,1? 0,1 Ou seja, a nossa pergunta quão próximo de 3 deve estar x para que f de x defira de 5 por menos de que 0,1? Então, olha, eu tenho a distância de um ponto x ao ponto 3 está aqui tenho a distância de f de x a 5 está aqui Então, eu quero saber se é possível encontrar um número delta de tal forma que x menos 3 menor que delta com x diferente de 3 implique que a distância de f de x até 5 sempre seja menor que 0,1 Ora, se x menos 3 se x menos 3 é positivo então x não pode ser nunca 3 x é diferente de 3 Então, a formulação que eu acabei de fazer aqui pode ser feita de uma forminha um pouco diferente Então, vamos lá logo uma formulação equivalente é achar um número delta tal que tal que se a distância de x até 3 for positiva e menor que delta implicar que a distância de f de x até 5 seja menor que 0,1 Então, note que se por exemplo note que se zero é menor que x menos 3 que é menor que 0,1 sobre 2 o que a gente tem? A gente teria então a gente teria o que aqui? Um f de x menos 5 que é 2x menos 1 menos 5 que é igual a 2x menos 6 coloco 2 em evidência x menos 3 seria menor que 2 vezes 0,1 sobre 2 ou seja f de x menos 5 seria menor que 0,1 Ora então eu sei quem é delta tá? com essa brincadeirinha assim delta é quem? delta é 0,1 dividido por 2 que nesse caso é 0,05 mas aí eu queria encontrar meu delta eu quero encontrar o delta observa que a brincadeira é se isso acontece então isso acontece então a gente tá querendo a gente já sabe onde a gente quer chegar então a gente tem que trabalhar exatamente aonde aonde eu quero chegar qual era o que que a gente tem a gente tem isso ora se isso daqui for menor do que 1,5 isso daqui era menor que 1 mas não é o que eu quero eu quero 0,1 então eu vou colocar exatamente o que eu quero e dividir pelo multiplicador aqui tá? isso é uma forma simples de ver a gente pode mudar esse número 0,1 a gente pode botar um número menor 0,01 então quem seria o delta? seria o 0,01 dividido por 2 então se a gente pegar um número qualquer arbitrário então a brincadeira fica o seguinte observe que eu posso pegar aqui 0,1 0,01 0,02 tá? eu posso querer que esse número seja tão pequeno então como eu quero agora passar uma linguagem formal então em geral o que a gente pode ter? em geral em geral se usarmos um valor positivo arbitrário y então o problema será achar um delta positivo tal que se tal que se essa distância positiva é menor que delta implicar que essa distância é menor do que um epson tá? então no nosso caso a gente pode ver o seguinte tá? então é menor que epson faz a mesma coisa então eu quero isso agora menor que epson então se aqui fosse um epson então basta escolher delta como sendo o que? epson sobre 2 então essa é uma maneira de dizer que f de x está próximo de 5 quando x está próximo de 3 tá ok? equivalentemente a gente pode escrever isso da seguinte maneira a gente pode dizer que 5 menos epson é menor que f de x que é menor que 5 mais epson sempre que 3 menos delta é menor que x que é menor do que 3 mais delta com x diferente de 3 então delta pode ser escolhido como epson sobre 2 e ainda tomando os valores de x diferente de 3 no intervalo 3 menos delta 3 mais delta podemos obter podemos obter os valores de f de x dentro do intervalo 5 menos epson 5 mais epson então uma figurinha disso é o que vocês podem ver exatamente na postilha do curso está aqui então formalmente formalmente o que é a definição de limite definição de limite é exatamente essa que encontra aí abaixo seja f uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém um número p exceto possivelmente o próprio p então dizemos que o limite de f de x quando x tende a p é l escrevemos limite de f de x igual a l quando x tende a p ou seja para todo y positivo existe um delta positivo de tal forma que a distância de x ao ponto que eu quero encontrar o limite o ponto do limite ser menor que delta implica que f de x menos l é menor que y então geometricamente o que a gente tem é mais ou menos o que está aí nessa figura a gente se aproxima do limite do ponto pela direita ou pela esquerda x tende a p o limite de f de x quando x tende a p é l mas esse l não é o f de p não é o l o f de p não é o l o f de p isso vocês podem dar uma olhadinha na nossa apostila então vocês observam que a gente pode obviamente calcular o limite o limite pode existir e pode ser o f de p e o limite pode não ser o l de p o f de p por exemplo vamos aqui olhar essa figura observe o seguinte observe que a gente tem essa essa interpretação ou seja a gente pode tomar f de x tão próximo de l quanto quisermos escolhendo x suficientemente próximo do ponto próximo do ponto essa é a interpretação gráfica ou seja eu estou chegando por aqui próximo ao ponto próximo ao ponto tanto vindo desse lado quanto vindo por esse só que a gente pode ter o caso onde o limite é o próprio f de p e pode ter o caso onde não existe o limite de f em p é exatamente essa figura do lado vamos ver um exemplo tá um exemplo para vocês captarem a mensagem tá para a gente terminar essa nossa primeira videoaula é prove exemplo prove que limite de x tendendo a 2 de 3x menos 2 é 4 observe que a partir do momento que eu falo prove o que eu quero é que você use a definição formal para mostrar eu não estou pedindo para você calcular o limite estou pedindo para você provar que o limite é isso então como a gente faz a gente tem que fazer uma análise preliminar para a gente tentar conjecturar o valor de delta tá então tá bom então o que é que eu quero dado y positivo então o problema é o seguinte dado y positivo o problema é determinar delta positivo tal que se se a distância de x a 2 for menor que delta implicar que a distância de 3x menos 2 até 4 seja menor que y ora mas quem é 3x menos 2 menos 4 isso aqui é quem isso é 3x menos 6 que é quem 3 que multiplica x menos 2 então tá observe então que portanto queremos queremos que 3x menos 2 seja menor que y sempre que x menos 2 seja menor que delta ou x menos 2 menor que y sobre 3 sempre que x menos 2 seja menor que delta então isso sugere o que? isto nos sugere nos sugere que podemos escolher delta igual a y sobre 3 vamos provar agora que esta escolha funciona afirmação tal escolha de delta funciona de fato dado y positivo se isso aqui acontece então o que a gente tem? vamos pegar a função e achar as distâncias 3x menos 2 menos 4 isso aqui é 3x menos 6 que é 3x menos 2 que ainda posso colocar 3x menos 2 e eu acabei de dizer que delta é igual a y sobre 3 ou seja eu posso escrever isso daqui se isso daqui x menos 2 é menor que delta isso daqui é menor que 3 delta ora mais 3 delta é 3 vezes y sobre 3 que é menor que y assim o que a gente está concluindo a gente 3x menos 2 menos 4 é menor que y sempre que x menos 2 é menor que delta ou logo pela definição limite de 3x menos 2 é igual a 4 quando x tende a 2 ok a gente provou que de fato esse limite dado um y eu consigo exibir um delta que depende de y de tal forma que sempre que a distância do f de x ao ponto limite for menor que y a distância do ponto a o limite é menor que delta isso termina a nossa primeira aula com definições de limite e continuidade pessoal até a próxima aula